Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 27º episódio do VAMOS Jogar, Final Fantasy VII aqui, parede clássico, meu nome é Glendor Alguém quer Twix? Tá gostoso Bom, no episódio de hoje Eu espero pelo menos sair daqui e ter ativo como party leader Que é o que vai acontecer KENAAAAU Eu posso sair encostando o guarda e fazendo várias merdas, se isso aqui não fosse tão travado né, mas normal É, ninguém vai falar comigo, tá Esses dois são os culpados por trazer toda essa loucura ao mundo Ali com toda certeza não, é o gatinho fantasiado de repórter né O que a gente abre com essas pessoas? Nós vamos transmitir sua morte ao vivo em rede nacional Scarlett, por que uma execução pública nos dias de hoje? Com cravos criados pela notícia do meteoro, nós desesperadamente precisamos recuperar o apoio público É melhor que alguém seja punido, qualquer um Você me dá nojo É, eles nunca vão admitir, mas todo mundo adora essas coisas Isso é uma verdade meia Exceto quando não é Mas quando é, é uma verdade meia Vamos começar com essa garota Se você vai fazer isso, me leve primeiro Não, tem que ser ativo porque ela é a única que tem flexibilidade corporal Não, isso não é uma piada De duplo sentido Câmera por aqui, grave essas imagens A audiência sempre engole essas despedidas tristes É, jornalistas Sim O que você está fazendo? Esta é minha câmera de gás especial Eu ia ter que... É... É... Então, né? Ah... Não coloque coisas horríveis na edição, por favor Tá? Eu adoro essas animações porcas Vadi a medida Um tapa na cara só por uma boa medida Apesar de que não teve nenhuma necessidade O guardinha deixa a chave Nós vamos precisar dela E é por causa disso da flexibilidade corporal Bem, show, está presto a começar Risada igual uma maluca doente Weapon se aproximando Todos os militares, vejam-se as suas posições Ah não, é a weapon A Porque é a criatura A arma Então vai concordar com Feminino Ou o weapon pode ser tipo Pode ser o monstro Mas eu acho que tem mais palavras que você... Enfim... Não discute gramática e ortografia Pelo amor de harina Não neste episódio Você já está com a voz zoada Sim, eu ainda estou com um restore de gripe Vamos ver se eu consigo postar ainda hoje Porque sim, eu sei que estou atrasado Eu me sinto agora mesmo É... Gas do sono É... Lembra que eu falei que eu ia ter que usar ele? Eu só não equipei ele Lagosta assassina o quê? What? Isso realmente não tem nada a ver Aí é... Completamente aberração Grande espada Se não me engano eu vou ter que lutar com o Kate Seath um pouquinho Né? O gatinho Então é bom que eu dei uma equipada básica nele É só colocar uma arma melhor e... Uma salmon Já resolve o problema É... É... Eu vou mentir o boneco do Kate Seath é bonitinho até Mas... Estou aqui para ajudar Então né... Como é que o Barreto lutou com as armas dele se ele estava... Anda, anda, só anda, não questione Não questione Digamos que eu sou contra pena de morte Além disso eu sou desta mulher É... É um bom critério Vamos, precisamos ajudar esse tipo Eu vou vigiar a entrada Todos... Ah é... Tolos, não todos Eu que li errado Pronto Summons fortes o suficiente para explodir qualquer merda Que eu precise Mas é... Se você coloca dois barramutos sozinho e Alexander dá certo né... Não abre... Caralho... É uma porta E ela está trancada E é uma porta Cena de corrida longa Precisava de tudo isso É... Ultimamente houve muitos ataques Podemos lidar com isso Acredito que sim, suas ordens Ah, eu sou uma diva Não precisa perguntar Vamos atirar nele com o nosso grande canhão Uau... Abre as escotilhas Ativar canhão Alvo weapon Tá, tá... Sejam felizes Divirtam-se com o seu canhão Cara... Hum... Não vou mentir que uma arma gigantescamente... Grande... Né... Com todos os pilonazos possíveis que eu posso virar pra falar pra... Caralho... Essa porra é enorme É muito louco Mas eu sempre fico... Tá... Como é que essa merda funciona? De um ponto de vista físico falando Aí eu lembro... Owen, cala a boca Você precisa escrever Mais ou menos uma coisa parecida no seu livro Fala que é magia Ok, prossegue Nessas horas eu só... Gente, magia Não questionem muito Por que isso funciona? Magia Beleza, magia, ok Eu aceito Né... É uma magia que... O negócio segue completamente reto Mas teve isso no Final Fantasy X também Que copiou do set, claro Essa parte desse CD é longa pra caralho Mas é porque tem um monte de... Filme É por... É por isso que no episódio passado eu tava... Mano, por favor Me deixa salvar o jogo Porque essa parte eu sabia que ia ser longa Bastante filme Bastante drama Bastante... Ó, meu Deus É um monstro gigante Feito pela Terra Será que nós vamos... Não, vocês não vão parar ele Mas vão parar o suficiente Pra dar a chance da gente fugir Porque nós somos os heróis Então isso precisa acontecer Né... As coisas perdem um pouco de drama Quando você escreve Ou lê muito Ou joga muito, sabe? Porque você... Ah... O que vai acontecer aí? Isso não pode ser diferente Leva um tempo pra recarregar Então a sua artilharia é regular Enquanto carregamos Abre as portas da artilharia Cara... Você precisa de ordem Pra saber que você vai usar As suas armas secundárias Enquanto a arma principal Ainda está recarregando? Porque trocar pra sua secundária É mais rápido do que recarregar Nem sempre Mas videogames ensinaram isso Né? Fazendo o que? 70 nós Verdade Nós é uma unidade de medida náutica Eu só esqueci quanto é Se eu não... Se não me falha a memória Eu posso estar completamente enganado Tá? Então chequem essa informação Um nó equivale a 3.2 km por hora Mais ou menos Eu chequei essa informação pra facilitar É 1.852 Talvez 3.14 Mas eu posso estar enganado Mas... De novo... É uma unidade de medida náutica Para a velocidade Essa é a parte correta e coerente O valor dela O valor dela Entretanto eu esqueci Porque eu não calculo muitas coisas em nós Né? Na minha vida Gás Não, imagina Barreto Socorro Prenda a respiração Segura o máximo que puder Vamos Não posso aguentar pra sempre Não, você vai aguentar por pelo menos uns 20 minutos Tifa Relaxa Merda Caralho Filha da puta Essa porta dessa porra aqui não abre Controle da porta da sala de gás Ela está em outra sala Hum... Precisamos mudar de planos Vamos encontrar essa sala primeiro Tifa Eu vou ajudar você Eu prometo Não, ele não vai Spoiler Grande spoiler Ele não vai Mas o bom é que nessa parte não tem nenhum item grandioso pra poder pegar Então... Não, eles trancaram essa também Na verdade foi só a Scarlet que estranhamente acordou do gás do sono E está bem o suficiente pra ir trancar a porta e passar uma grade, uma madeira fodida no negócio, né? Critérios Agora não podem salvar a garota Aquele... A não tem crase Maldição Ok, olha o plano B Vamos para o aeroporto Por que... Esse porquê é separado sem acento E deixar de... É, confia em mim Nós ainda temos chances Aham Mais ou menos Onde você está indo? O aeroporto não é por aí Tá, você poderia me dizer para onde é, sabe? Seria legal Uau Preemptive Strike Eu vou aproveitar, né? Que é razoavelmente rápido de matar esses bichos Não, não é Não é rápido Vou começar a usar minhas magias Adoro afirmar uma coisa e o jogo me provar imediatamente errado no momento seguinte É tão... Prático, funcional Não é Também não é por aqui Então, seria bom se você me falasse para onde é o aeroporto Pronto, coloquei mais uma matéria no Barreto Porque vai que eu consigo roubar uma arma para o Claudinho Mas ô, hein Claudinho morreu Não A gente vai ter ele na party de novo Porque sim Oi Senhorita furtado Ah, tá Eu estava ali Completamente perdido É, isso acontece Normal comigo Eu sei que você está com pressa Mas por favor, se eu puder falar Cala a boca Estou com pressa Não faço tanto barulho Sou eu Senhorita furtado Que diabos você está fazendo aqui? É... Entrevistando você Porque... Rolando um disfarce Porque sim Oi Sen Tudo bom? Eu vou te ver de novo daqui a alguns anos No Final Fantasy 10 Explico depois Agora temos que chegar ao aeroporto Aí você coloca mais matérias na ilha Caralho, é o aeroporto Ou seja Eu perdi tempo equipando matérias para nada Acontece É engraçado Não vou mentir Hum... Obrigado jogo Obrigado por me fazer sentir um bobalhão Aí vamos ao limite do... Do gatinho Que eu não usei até hoje Tá, eu tirei 11 nos dados Tá, 11 1K e meio Aliás 1,1K 1K e meio não Foi mal gente Grip Owen, grip não oferta a visão Tá Faz animação Chega no aeroporto Vamos pegar a High Wind Que é um pênis enorme, mas... Vai ser o nosso pênis Então tá tudo certo Ei, tem certeza que esse caminho certo não tem saída? Hã? Será que pegamos o caminho errado? Seu gato maldito que vamos fazer agora Logo eles chegarão aqui Então E a Tifa Que é o mais importante Melhor você ficar na retaguarda Aqui pra frente, parceira Olha só, você confia nele Mova seus pés e braços então Use sua cabeça pra sair da cadeira Ah, pernas É só ir apertando Aperte os botões Aí é o braço esquerdo que eu tenho que usar primeiro Não, aqui é a cabeça Tá Ah tá Verdade Tente padrões diferentes Tente combinar dois movimentos de uma vez só Ah, é verdade É a cabeça e as pernas Ok É legal porque eu não sei os meus comandos Sabe? Tipo, ali tá Mas o homem é só seguir o que tá na tela Então, eu estou usando o teclado Porque meu controle morreu Qual botão que para o gás? Eu acho que é esse Esse botão muito funcional Não abre Oh no Oh no Aí por uma coincidência Bastante coincidente e conveniente A weapon vai quebrar justamente a parte que a tipo precisa pra passar né I'm fighting my lizard Sim, esse meme é velho pra caralho mas ele funciona Porque esse jogo é velho pra caralho Não E será que esse laser é essa conveniência bastante conveniente não quer dizer que não sei Se a gente chegar na teoria Gaia de que olha a terra tá lutando por eles porque eles vão dar uma chance de existência a ela X Daria pra dizer isso no Final Fantasy 7 mas é tanta bizarrice acontecendo que não dá pra ter certeza de nada Isso não é muito sincero Mas se alguém quiser colocar essa conveniência e esse deus ex-máquina não Tipo não, essa é a vontade da terra A gente só volta pra cronotrigger e tudo de novo Primeiro você me tranca aqui dentro Agora você me pede pra sair e descida-se de uma vez A gente pede pra sair e você diz quem? O planeta? Ahn... Critérios Ok Continue a descer, continue a descer, continue a descer, continue a descer Tchau 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 É tipo não era pra você cair e ficar de boas né? Mas... Vamos fingir que sim Que essa parte vai ser completamente sem noção Mas ok Vamos lá Eu estou no... Não é o bocal, o bocal é a entrada mesmo Não é o cano Eu estou no cano de um canhão gigante O que nós vamos fazer no cano do canhão gigante? Adivinhem Será que nós vamos A. Ser resgatados por uma aeronave B. Ter um duelo com a Scarlet muito louco Só que não C. Ter uma parte completamente horrível e desgracenta da história Porque quem foi o filho da puta que pensou nisso? D. Todas as anteriores Seguição pode ser fracassada, mas a sua morte após cair daqui e se espatifar na água abaixo ainda pode ser muito divertida Ativa com cara de nada, levando tapa na cara, convencido até o fim Pá de me bater sua bruxa asquerosa filha de uma puta Bofetada Vadia Cuzona Arrombada Mal gosto Feia Opa Baranga Ok Ok, com os insultos fica mais engraçado Mas vamos ver qual é a parte completamente errada com esta cena Gente, a Tifa sabe artes marciais e você está no topo de um canhão Frente ao porra do mar Provavelmente a uns 60 metros de altura O que te impede de... Ah, você vai me dar um tapa na cara? Beleza O que impede de eu travar a sua mão, pegar você pelo colarinho do seu vestido e te jogar pelo mar abaixo? Porque a Tifa é uma artista marcial e todo artista marcial sabe minimamente fazer isso Uma hora ele aprende a fazer isso Né? Mas não Brincar de ficar xingando a Scarlet tipo Baranga, oxigenada, vadia É mais engraçado Isso é mais engraçado quando você coloca Se não, não é, é só... Só uma bosta de cena Eu tô aqui Olha pra mim Pega essa corda Bom, vocês não podiam manter o pênis aeronave estável, não? Tinha que ter uma corda e... Seu negócio meio 007 contra GoldenEye Tipo, meu Deus, ele pulou no helicóptero E a Tifa pulou igual aqueles gatos em alguns memes Tipo, parece que eles vão dar um mau pulão Aí eles pulam, avançam um centímetro e caem Ela pulou exatamente assim porque não teve momentum Simplesmente uma parede invisível e falou, caia Mas e a corda? Ah não, a corda vai te pegar Porque drama, mas... Cai reto porque é mais fácil da gente não animar Uau... Você está bem? Minhas bochechas estão doendo Ah, você só levou 3 tapas, peraí Esqueço, o que é isso? É uma aeronave? Caralho! Não diga Bom, mas está ajudando os detalhes. De qualquer maneira, a High Wind agora é nossa. E agora a Tiff é a Party Leader. Bem, me alegro de ver você a salvo. Vou ficar aqui um pouco mais. Eu fico enjoado em transportes aquáticos e aéreos. Que bom, né? Ótimo jeito de parar a Yuffie. Ó, caralho, que parte incrível. Nós temos... X. Sou muito ocupado. O que você precisa saber? Controle de aeronave, que eu não lembro. Para acelerar, para aterrissar, Y parte é uma conversa. Não, acho que assim não vai tirar a subir, né? Tá. As coisas chegavam em cima. Quando você quiser sair, fale com o piloto que está na conversa. Ah, beleza. E sim, isso aqui de Chocobo é porque a gente vai ter um Chocobo. Próximo episódio eu tenho que fazer um Chocobo. Eu não tô... Eu vou fazer esse episódio o mais curto possível porque eu vou... Ter que só fazer o Chocobo no próximo episódio. E aí vai ser duas horas de gravação para eu poder editar e fazer cinco minutos. De episódio. Socorro. Oi, gente. Droga, por que você não me disse que sabia pilotar uma aeronave? Porque eu não sei, o Cid sabe. Pensei que Tiffa tinha ido para sempre. É bem que você abandonou ela, né? Desculpa, eu tinha que fazer alguma coisa para enganar o inimigo. Vamos, todos estão esperando. Todos? Estão todos aqui? Não! Todos... Não quer dizer todos. Todos quer dizer todos menos aqueles que a gente quer que estejam. Que é o completo post de todos. Bem-vinda a minha aeronave. High wind. Não é... Que há de errado. Você deve estar bem mais animada. Meu macho morreu! E resumei. Sim. Não há tripulação suficiente. Na verdade, tem. Tipo, eu vou lhe dar algumas informações sobre a Xenra. Me pergunte sempre que houver algo que você não entenda. Ótimo! Você pode... Não! Ele não pode explicar nada que a gente queira saber. Sempre que alguém fala comigo, eu fico nervoso e me atrapalho todo. Que diabos você está fazendo? Aham. Ótimo. Nós só precisamos flotar. Eles não precisam falar com a gente. Pois é, né? Mas eu quero falar com os NPCs porque, tipo... Olha que merda. Que bom que você está bem, Tifa. Caralho! O jovem mítico tem sentimentos. Uau! Oi, mamá aqui. Você acha que não somos fortes o suficiente sem o Claudinho? Acho que não podemos salvar o planeta sozinhos. Meteor está vindo e a Weapon está solta. Não sei o que eu devo fazer neste momento. Não faço a mínima ideia. Controle, esse, Tifa. Venha, vamos pensar em algo. Não vamos pular fora deste trem agora. De jeito nenhum. Se ao menos Claudinho estivesse aqui, tudo iria ficar bem. Não. Não ia. Claudinho iria ficar daquele jeito convencido dele e nos diria o que fazer. Claudinho, o cara mais perdido do jogo inteiro. Eu diria, isso está tudo sob controle, Tifa. Só que não. Tifa, desde quando você ficou tão fraca. Ele nunca falou isso em nenhum momento da história. Até agora. Me desculpe, Barreto. Talvez estou surpreso. Estou tão deprimida. Tifa, o motivo pelo qual todos nós pensamos que foi Claudinho foi porque... É, eu sei. Por isso que eu quero ter certeza. Por isso que eu quero vê-lo novamente. Cidão. O cara que sabe que eu não tinha nada contra ele. Tem que admitir que ele era estranho. Quando você pensava que ele era legal, ele fazia alguma coisa idiota. Eu pensava que ele era inteligente e não mostrava o quanto era burro. Tudo sobre ele, desde os seus movimentos, esse jeito de falar era meio estranho. Mas sabendo que isso é agora, eu entendo porque ele era assim. Bem, enquanto você estiver... Aqui é o enquanto mesmo. Você vai querer vê-lo de novo algum dia. Então anime-se, moça. Eu irei ver ele novamente algum dia. Vai ser mais rápido do que se imagina. É só eu fazer todas as side quests no próximo episódio. Que isso vai demorar. As vezes o Lifestream jorra pelas fendas no fundo do oceano até a superfície. E falar sobre um lugar assim. Talvez, apenas, talvez, Claudinho... É, ele tá vivo, gente. A gente vai ter ele de volta. Porque Claudinho tem que estar sempre por perto. Nós não saímos bem sem ele no início. Certo? E o que aconteceu com aquela garota valente que eu conhecia? Pra onde ela foi? É, então. O Barreto é mais isso. Tá, eu falo como piloto. Tifa, desculpe, mas eu preciso mostrar esse idiota como pousar essa nave. Não se preocupe, não vai demorar mais que um minuto. Ah, Tifa, não importa onde você... Ah, tá. Você deve se estar preparado. Vá passar de operações e se prepare-se. Agora sim a gente se prepara pra... Ok, podemos prosseguir o jogo, etc, etc, etc. Esse episódio, desculpa se vocês acharem ele chato, mas eu realmente não tenho muita coisa que fazer. Ele é um ponto de... Não é intermissão a palavra que eu estou procurando. É transição. Em que você sai de uma parte dramática e aí começa de... Oh, meu Deus, o que será que nós vamos fazer agora? E aí, beleza. Eu vou... Ter que arrumar todas as matérias de novo, que vai demorar. Eu vou fazer isso fora das câmeras que eu acho mais prático. Esses momentos de transição são meio chatos mesmo. Toda história tem. Todo jogo, pelo menos, tem. É muito raro não ter. Então, eles dão sinal quando estiver pronto pra voar a toda velocidade. Aprendi de piloto em... Ah, nós já vamos? Vamos. Ah, estamos indo. Você aprendi de piloto ao seu Donizildo, por acaso? Eba, high wind. Aí eu posso pausar. Eba. Aí qualquer coisa você pode voltar direto pra cá. Bom, eu vou salvar o jogo. E eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Realmente, esse não teve muita coisa, mas... Pegamos a high wind de alguma coisa. E o meteoro tá ali. E eu tenho muita, muita side quest pra fazer. Pra vocês terem uma noção, já dá pra pegar Knights of the Round. Que é a invocação mais da hora, mais OP, mais blá, 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 blá do jogo. Mas eu vou ter que mostrar a todos. Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Foi mal o atraso, mas eu tive que resolver coisas. Até mais. Se cuidem e melhorem de gripe caso vocês estejam. Porque eu estou. Falows! E aí aí Obrigado.